E de malote no bolso, lancei meu traje novo, né Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nó não disputa, nó mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo, né Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nó não disputa, nó mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo, né Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nó não disputa, nó mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo, né Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por quem a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por quem a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por quem a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por quem a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca